O Ministério Público e a Vigilância Sanitária tem sim, em razão desses movimentos, tem se envolvido muito nas questões dos asilos, a gente teve o caso da Genia, que foi horrível, todos aqueles sem número de asilos que tinham um monte negro, não vou dizer fraudulentos, nada disso, nada oficiais, que não tinham a mesma condição. Como é que está o nosso asilo perante essas entidades, Ministério Público, Município, Vigilância? Nós recebemos visita periodicamente, tanto do Ministério Público como da Vigilância Sanitária. Se formos dizer que somos um asilo 100%, seria muita pretensão, que ninguém é 100%, nem a própria pessoa como em casa. Mas acredito sim que nós estamos a cada ano melhorando, a cada mês melhorando, a cada dia melhorando. E hoje a visão do Ministério Público, tanto da Vigilância Sanitária, é totalmente diferente de há alguns anos atrás. Realmente já recebemos vários elogios, sabemos que temos que melhorar, sabemos que sempre tem uns pormenores, mas são detalhes pequenos, que às vezes com tanta dedicação que a gente dá ao idoso, às vezes detalhes burocráticos, relatórios, alguma coisa, às vezes a gente se passa, acaba se passando e não fazendo. Mas temos vários elogios e a visão deles, com certeza, é muito boa hoje. Nós tivemos aí uns dois anos essa crise que aconteceu com... Lembro do Asilo da Geni, e não foi só isso, foram outros tantos asilos, que acabaram sendo fechados pelo próprio Ministério Público, asilos, entre aspas, eram casas que se juntaram, que as pessoas recebiam, às vezes, 10, 15, 20 doses, sem o mínimo de condição. E aí se criou em Montenegro e se fortaleceu três asilos muito fortes, que é justamente esse que você é colaborador, a Cidade de Abrigo para os Pobres, o Recanto das Vovós, o Lar Sagrado da Família, das Irmãs de São Camilo, hoje dirigido para a Irmã Antônia, Irmã Rosa, e também o Mão de Deus, que a gente sabe que o João Prefeitor lá, o Otanato Finada, construiu a Prefeitura, depois, já no nosso mandato, ajudou muito, e muito bem cuidado pela Ana, esposa do promotor Salsestan. A presidente é a dona Odete. Odete, hoje, Odete... O Clube do Comércio. Ah, a dona Odete do Comércio, aliás, dedicadíssima, né? Dete, esposa do Miller. Mas também administrada pela Ana... A Ana é colaboradora lá também. Bom, esses asilos deram, assim, um upgrade, como a gente poderia dizer. Com certeza. Nessa... Melhorou a vida dos nossos velhos, foi um avanço enorme que a gente viu, pude acompanhar isso lá pela aproveitura. Mas a gente tem também, né, Marcia, uma preocupação de que os idosos estão aumentando um número muito grande. Muito grande. Nós estaremos, dentro de 5, 10 anos, preparados para isso, ou vamos ter outros asilos de genie, outras desse tipo aí? Olha, como eu coloquei já, a nossa intenção é, Inclusive, deixo um relato aqui, se tiver alguma empresa disposta a fazer uma doação para fazer uma construção, porque a nossa intenção e a nossa pretensão seria fazer a construção para duplicar. Porque, realmente, o prédio, hoje, como da forma como está, pode ser mantido, ou renovado, como está sendo conservado, muito bem, mas ele não comporta mais de 25. Ou seja, nós não temos baixas. O nosso asilo não tem a menor previsão de ter mais uma vaga aberta. Então, lamentavelmente, como você disse, os idosos vão aumentando, mas as vagas são as mesmas. Então, infelizmente, nós, da forma como estamos, não temos como abrigar mais idosos. Eu acho que o município, os asilos estariam preparados, porém, faltam recursos financeiros para ampliar a construção. Sim, a manutenção, até da forma como vem, vem sendo importante. Sim, necessária. Mas o problema, nós vamos ter aí, em 10 anos, um aumento dessa faixa etária muito grande. E precisaríamos ter casas como essas que nós temos, graças ao bom Deus, como é o que nós falamos do Recando das Vagas. do São Camilo, lá da Sagrada Família. Inclusive, o nosso asilo lá, área de terra, ele tem para construir. Sim, é uma área previgeladíssima. Só falta construir. Mas só falta a verba para começar. Isso, hoje, lamentavelmente, nós não temos ainda. Perfeitamente. Isso seria importante, até, de repente, trocar uma área, fazer uma coisa importante aqui. Lá é uma área valorizadíssima. E essa preocupação é grande porque nós sabemos que o número de pessoas com mais idade vai aumentar significativamente. Aumenta também. Aumenta também, sem dúvida nenhuma. Nós tínhamos aí, há 20 anos, em Plano do Rio Grande do Sul, hoje, que é a idade de 65 anos, nós tínhamos há 60 e poucos anos atrás. Então, daqui a pouco, nós vamos estar com 80 anos da expectativa de vida. Isso é positivo. Mas, ao mesmo tempo, preocupo porque nós precisamos dar condições. Nós temos, eu não posso dizer ao certo, duas, eu tenho certeza, duas ou três com mais de 100 anos lá. É mesmo? Duas vovós com mais de 100 anos. O que era uma raridade. O que era uma realidade. E são quase lúcidas. Ai, que maravilha. E graças... Não são nem dependência grau 3. São, no máximo, dois. Grau 2, porque nós temos três graus de dependência, que é o 1, o 2 e o 3. O 3 é totalmente dependente. E essas duas senhoras, vovós, que carinhosamente são chamadas, têm mais de 100 anos e são quase lúcidas. E no... Isso é importante, Marcia, dizer. Olha, quem quiser fazer uma visita lá e ver, porque elas gostam. Sim. Eles adoram, né? Por isso que eu disse que eu me apaixonei. Porque chega lá e levantam, não é como se fosse uma empresa. É uma família. Agora, ainda mais que eu... Tanto os vovôs quanto as vovós, eu sempre vou chamá-los de vovôs e vovós. E para mim, são meus avós e meus avôs e vovós. Eu levanto, venho beijar, pergunto como estamos. Então, eles se preocupam com a gente tanto quanto a gente se preocupa com eles. E até a próxima. E aí E aí Obrigado.